Oh José, abre-me a porta, amigo deixa-me entrar Oh José, abre-me a porta, amigo deixa-me entrar Tu não nos deixes cá fora, viemos para te ajudar Tu não nos deixes cá fora, viemos para te ajudar Entra, entra, oh João, há tempos que não via Entra, entra, oh João, há tempos que não via Olha, meus amigos, hoje vim fazer aqui uma visita à senhora Maria Cândida Que faz hoje 100 anos, 100 anos Já fiz A senhora está contente com essa ideia 100 anos, não é para todos Já passou, uma semana Uma semaninha Já está somante uma semana A senhora, a senhora, a senhora recorda-se dos seus tempos antigos Daqueles tempos de pequena A senhora, onde é que nasceu? Hã? A senhora, onde é que nasceu? Qual foi a freguesia? Onde é que nasceu? Aqui nas Fontuinhas Ah, foi nas fontuinhas? Na canaço, já estamos. E a... Não morava na Casa da Redeira e nas finas, fontuinhas. E aquele tempo de pequenina, penava-se muito, penava-se muito. Era trabalhar, e mais o pai e a mãe. O que é que a senhora fazia? O que é que a senhora fazia a sua mãe? Proía, cozia pão e levava a roupa, essa gente. Ah, sim, levava a roupa. Trabalhei muito. A senhora trabalhou muito? A cozia, pão nessas casas, da Casa da Redeira. E a senhora começou de novo,inha pequenina, com 10 anos? Com a minha mãe, a ajudar a criar os pequenos, e pronto. Quantos pequenos era? Seis ou sete. Já morreu e metade. Ah, sim, já morreu e metade? Já estou só eu. Eipa. Então já andou tudo, tal pena? Já, já. Estou só eu. A senhora ainda é muito resistente. É verdade. E depois, a senhora quando ficou já grandinha, a senhora casou com que idade? Quando casei, 11 anos. Não, foi o campo de casar. E casei agora, a segunda vez, com o pai daquele rapaz que está no hospital, por três. Ah. E aí? A Tony Henrique. E a senhora teve muitos filhos? Não. Quantos filhos a senhora teve? Dele? Nenhum. E do outro? Aquela e mais uma que morreu. Ah, foi duas pequenas? Foi, sim, senhor. Ah, aquela senhora, a sua filha? É. Aham? Tenho 70 e tal anos isso. 70 e tal. Então, a senhora tem saudades daqueles tempos de passado, saudades? É verdade. De ser pai, da sua mãe, daquela gente? Morrer novos. Ah, morrer em novos. Doentinhos? Sim. Foi doentes? A minha mãe nasceu de parto. Ah. Morreu de parto. E o meu pai morreu no hospital. Ah. Foi enterrado corpo à terra, coitado. Ah, sim. Foi para lá para aí. E o que ele falou da garganta na boca? E roupinhas naquela altura? Havia necessidade, não havia muitas roupas naquela altura? A senhora chegou a andar descalça, descalcinha. Sim, pequena. A pequena, descalça. Não havia sapatins, nem roupas, nem nada? Nada. Era uma pobreza. E para comer uma cozinha, o que eram hoje com os caldinhos? Pois o meu pai ganhava uma cozinha, pouco, porque era barbério. E ia cozinhar para essas casas como ia. Ah, o seu pai era barbério. Sempre ganhava uns trocozinhos, um... Senhor. Ganhava meio escudo, uma coisa assim. Era penais. Era. Era penar para aí. Criar rapazes e... E roupinha para vestir também era pouca? Pouca. Era de gemela, que dava. Ah, sim. E as casas? Era cozinhas de terra? Ainda era em terra, não era? Senhor. As casas eram cozinhas de terra e de sobroado? Era. Não havia luzes e letras, que nem era nada disso. Luzes de petróleo? Nada. Aquelas grujetazinhas, não é? Aquelas grujetazinhas pequeninas, aquelas luzes pequeninas. E luzes de petróleo, era isso? É, para uma praia. E festas. Para uma praia. E a senhora, e para as festas naquela altura, para uma freguesia. E a senhora, para a freguesia ali, ao pé, não era o pé, mais pertinho. E a pé, não? Para uma festinha. E aos touros das largas. Ah, sim, aos touros. A senhora sente-se aqui o pé da gente? Eu não posso andar. Ah, a senhora não pode andar? Só se me põe. Eu vou para aí, eu vou para aí. Não, eu não consigo. Eu vou para aí. Não consigo. Olha, estamos aqui então, viemos fazer aqui uma visitazinha, aqui a essa senhora, que está aqui a morar aqui na freguesia das fontuinhas. Morar aqui em casa da neta. A neta que trata dela e da senhora também. Trata de mim, porque cá não posso. O meu filho morreu, o meu marido, há pouco tempo. E assim a vida, assim se passa a vida. Mas a senhora, para 100 anos, está bem espertinha ainda. Não há nada, senhor. Ah, para 100 anos está aqui com a flor. Direitinha, que a sua ainda a vê bem. Ah, que tu é, por exemplo, a garganta, a garzola, pô. De resto... A senhora tem ideia para chegar até aos 120? Talvez não. Eu não? Não, a coisa vai. Devagarinho. Os anos, o tempo, esquece-se da senhora aqui. O tempo está a passar. Para os outros, para as outras casas, mas na capará aqui. Sempre para a frente. Não, ando. Desta perna, o garrete é que me tratou. Ah, foi o doutor. E ele disse, vais ficar sem andar. E me entregar, trato. Mas ele morreu. Aquele doutor era muito bom. Era muito bom do seu garrete. Era o meu doutor, era o garrete. Como há aquele, já não há mais. Toda a gente fala bem daquele doutor. Tratou muito bem de mim, desta perna. E ele disse, estava perto para morrer, ele disse, vou desechar. Porque vais ficar sem andar. E foi verdade. Ele sabia, ele é que sabia bem como era as coisas. É verdade. Então a senhora passa aqui o dia, aqui sentadinha, não é? Vem uma coisinha de... Aqui sentada. E a senhora vê uma coisinha de trair e coisa? Eu não entendo. Não. Vá conversando com a sua filha. Ela está ali naquele canto, que está aqui e tu, sem falar de quê. E assim se vai passando a vida. A vida. E a senhora, quando está aqui sentadinha, aqui no sossego, a senhora vai buscar coisas de passado? Lembro-me de tudo. A senhora lembra-se de tudo, coisas de passado? Quer dizer, a senhora está a ver aquele tipo um cinema dentro da cabeça, não é? A ver aquilo tudo. Da cabeça? Mas nem sequer isso. E a senhora gosta de recordar aqueles tempos sendo saldoados? Aqueles tempos. A senhora sente soldados daquilo? É verdade, é verdade. Tal pena a gente ficar velhinhos, não é? A gente devia ficar sempre novos. Tratei muito de pessoas velhinhas e tratei muito bem. A senhora tratou. Por isso agora a senhora está a ser tratadinha também. Cá se faz, cá se paga. A senhora já viu como é? Isso é, a vida é assim. Já a comunhão e ninguém trata bem. Mas eu sabia tratar dos velhinhos. E aí é assim a vida. A senhora também está meio empanada das pernas. Não posso andar. Quer dizer, a senhora está quase, está praticamente como a sua mãe. Já vi como é? Estou sem poder andar. E a sua mãe tem mais três, a senhora que idade é que tem? Eu tenho setenta e não sei aqui. Setenta e tal. Eu tenho esquecido. A minha filha que sabe bom, que não se esquece. Essa pequena que está aqui é a sua filha? Essa que está aqui é tratada. Isto é o meu neto. Ah, o seu neto. É filho da minha filha. A senhora está aqui o pai da sua mãe também. Ela vai fazendo companhia. Vou fazer companhia um à outra. Uma à outra. Vão falando uma coisinha. Pouco. Ela fala pouco e é também. E a senhora às vezes não costuma recordar, com os tempos de pequenina. A senhora onde é que nasceu? Qual foi a freguesia? Na Caná de Soaco, aqui, mais assim, na rua de Soaco. E a senhora lembra-se, quando era pequenina, das suas coisas? Oh, lembra-me. A senhora gosta de recordar? Eu lembro-me de muito, das minhas coisas. A sua mãe, naquela altura, ainda nova, uma periga nova. Mas teve pouco tempo e mais eu, porque eu tinha quatro anos, quando ela me deixou, ela foi para cá de Moriano e eu fiquei com o meu pai e a minha avó. Coisas da vida, não é? Pois. E assim se vai passar, depois a senhora casou? E depois eu casei com 17 anos. Ah, com 17 anos. Casei com 17 anos. E depois o meu pai também não me queria preparar, não queria que ele me casasse. Ah, não queria? Não queria, era um pena. E aí, quer dizer, era difícil. E depois a minha mãe, que me deu qualquer coisa para me casar, a mãe não foi muito, porque ela não... Não tinha. Estava a trabalhar em Tiado Moriano. Moriano também não tinha, tinha pouco para lá. A vida era difícil, não havia nada, antigamente? Não havia nada. Uma madrinha minha, a irmã dela, é que andava imazio, porque ela estava em Tiado Moriano. E o seu marido, de onde era? Da Ualva. Ah, da Ualva. Ou vinha para aqui passear e conheceu a senhora aqui na Rua de Soar, que foi? Ele estava em casa de um irmã. Ah, estava em casa de um irmã e depois vocês conhecerem-se? E depois a gente conhecemos e depois casar. A senhora tinha 17 anos, namoroar-se e casar? E depois casar-me. E a senhora, para onde é que foi namoroar depois de casarem? Eu fui namoroar para a Caná de Puc, para a casa do Mano Redruz, com o João Corlonho, que fazia de renda e ele rendou-me um corte. E depois eu fui para a loja do Mano Batista, para as Fontunhas, para a loja do Mano Batista, não sei se o senhor conhece. E o seu marido o que é que fazia? Era na base a trabalhar e depois seifeava, quando era no tempo da seife, e a trabalhava ao dia. E morreu há pouco tempo? Morreu com 87 anos. Ah, morreu há pouco tempo? Morreu há pouco tempo. Morreu em maio, neste mês de maio é que morreu. E teve uma filha? Eu tive o filho e a filha. Ah, um casalinho? Eu tive um casalinho, mas um morreu. Ah, um... Eu tive dois filhos, mas um morreu. O rapaz? O rapaz com... tinha três meses, que ainda morreu. Por naquela altura, as coisas não havia... a ciência que há hoje, não havia medicamentos e coisa, estava doentinho, era mesmo para andar. É, ele deu a atriz e morreu. Mas, graças a Deus, só para os... vinhamos na peduia a trabalhar, a minha filha trouxe-me para aqui, para a sua casa, para cuidar de mim. E assim vai-se andando, vai-se andando. Vou andando. E a senhora está aqui, o pai da sua mãe. Estou aqui. Vamos fazendo companhia uma à outra. Pois. Ela também, às vezes, é esquecida na... Pois, também é muito ideada. É muito ideada, está muito esquecida. Quer dizer, a senhora agora está a ver a sua mãe com cem anos e a senhora conheceu-a com vinte e tal anos, não é? Ela me casou com vinte e... Portanto, vinte e tal, a senhora vê uma pequena com vinte e tal anos e agora a vê-la com cem, não é? É verdade. O que a gente vê, mais coisas se transformam. A senhora tem uma ideia da sua mãe novoinha, não é? A verrou o perigo de vinte anos, a senhora tem uma ideia dela, quando a senhora era pequenina... É, é, tinha quatro anos, quando ela foi para cá de morguiano e eu vim ficar, vim para cá da minha avó, para cá, para a rua de soa e o meu pai, também. Tu, 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 tu aqui é a neta, a que cuidas dessas senhoras, onde é que é mais que está aqui? Já te vim intervistar aqui essa velhinha com cem anos. Um negócio muito simples, intervistar. Ah, não, isso é uma coisa normal. Tu ainda fazes um sacrifício, não é? Também há vida de tratar das pessoas. Já teve o meu pai. Já não é para todos. Nem já teve o irmão. Essa malta nova já não querem tratar, já dos velhinhos, querem meter-los por as ilhas, não é? Não, não, não. Agora te pôs, hein. Não gosto de todos. Mas tu gostas de eles estarem em casa, não é? Oh, estar aqui, chegar sem anos. É? Hoje em dia não vou errar. e eles dão muito trabalho? Não, dão muito. A minha avó, então é secadinho. Minha mãe é que não pode-me muito a que... a margem. É que estou sentada para aqui. Tomara tu tens também chegado com essa idade e tens alguém a tratar-se de ti. Ah, eu só tenho este filho. Só aquele. Não me parece que queria tratar. Eles agora querem meter os pais já no asilo, parece. É, e a computadora com os KN e na moroa. É, aí é que está, não é? Os na KN. Mas tratar da vida primeiro não, é lá o computador e os namoradinhos. E os namoradinhos. E deixa rolar o bar. E deixa rolar. Como é que vejo este mundo moderno agora? Vejo isso mal, não é? Poxa, isto está de maneira aí que esses rapazes também não sabem bem como há gente, a gente lá pensa na vida, os lá no computador e... Todo dia no computador. É, no computador. A gente diz uma coisa. Mas a gente diz uma coisa, eles não querem um consolho, não? Não querem fazer como é que é? É. Estão bem amanhã? Estão. Sempre faço boa maneira. Portanto, quando eras mais novinha e já da idade deles, a pessoa já tinha mais atinhada, não é? Já. Já tinha um rumozinho. Já tinha um rumozinho. E começava a aprender umas coisas. Agora querem uns jogos, jogar toda a doia, nesses computadores, ouvir músicos. É, o rumo é para a bola e um músico e... E depois para comer uma cozinha, quando se foda, quando tiverem vindo estar lá nos 30 anos, como é que vai ser? Isto também que este governo, não sei se esses rapazes... Ai, quer dizer. Isto está mal. Vê-se o futuro mal, não é? O futuro... Esses jovens, não há trabalho para eles, até... Para a nossa idade, já custa, o que fará para esses rapazes que agora vão... Quer dizer, a gente vê que o rumo nana está muito bom. Hum, só se isto dá uma vira-volta. Esse navio vai encalhear em algum suíte. Só se isto dá uma vira-volta grande. Olha, eu gostei de falar, já estive a falar aqui com a Valinha. Já falou bom. A tua avó está aqui com a Flor, está aqui com a Valista. Ai, querida. Falei com ela, já falei com a tua mãe. Deu muito a garganta, olha-se o que passou. Olha, ela tem boa visão ainda e está aqui direitinho. Não, ela tomou a sua... Ah, direita, está mais que eu. E não é para todos, 100 anos. Era o pai daquela, escondi-o de ele. Ah, esconde-o? Não me dava dinheiro. Ah, era forroeta. Depois eu tive que ir trabalhar, tive que exagerar e ir trabalhar. Ah, não dás dinheiro e vou arranjar outro, é ou não é? Ah, mas a vida é assim. Aí ele arrumava o dinheirinho todo, tudo para a carteira. Escondia no trânsito, era ou escondia o dinheiro no trânsito? Nos cirurgiões à canto. Ai, a escondia, filha da mãe. Naquele tempo era assim que ele fazia. Eu tive que os achar. Olha, está como é? Era só para ele? Hã? Era só o dinheirinho só para ele? Ele dava lá quem queria. Ah! E dinheirinho para a senhora nada? Eu ia trabalhar. Casou-lhe? Por isso a senhora deixou-o sozinho. Ficou sozinho. E ela deixou-o então. E com a avó. E ele nunca mais casou? Ele? Não é assim. Nunca mais? Casou só com o dinheiro? Hã? Ficou só com o dinheiro? Olha que isto vai para o dinheiro. Ai que vida. Ai, ele tinha lá o seu escondriozinho lá no trânsito. Olha que o mal que tem o oi. Ele já andava em casa a dizer nada que ele já... Já morreu lá no ar de trinta. Ai que dia. Ele já deve estar arrependido que não deu um dinheirinho à senhora. Oh, correio. Imposto de saber. Agora chegou lá assim mas não é assim mas não é assim. A senhora o nosso senhor disse olha não é que vocês te dão um dinheirinho a ela. E agora como é que vai a ser? Cã? Nosso senhor deve estar com este... Ah, o nosso senhor tem-me parado a minha pensão. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo fora. Bem-vindo. Deu os cheques. Opa. Mas é de gosto deste marido. Pã. O chichinho e ele está falando. Olha. O senhor como é que sabe eu mesmo? Hã? Eu sei tudo. Eu sou um homem que descobre tudo. É. Eu sei que eu às vezes passo aqui por cima aqui de sua casa num avião. E estou a ver a senhora aqui dentro. A senhora está aqui mas estou a ver a senhora aqui por doente. Eu tenho pares para isso. Tão. Eu passo aqui no parapente aqui por cima da sua casa e tenho uns radares no parapente. E estou a ver. É pá, tem ali uma senhora que tem ali 100 anos. Tem que ir ali. Mas não sabia o que é que tinha 100 anos. Ah, mas eu não sabia. Eu tenho aparelhos para isso tudo. E vim cá até no estante. É. Vim cá até no estante. A senhora já vê como é. Que é assim. E a senhora agora vai aparecer em todo o mundo. Em todo o mundo. Uma cozinha na internet. Não é para todos. A coisa vai. E a senhora ainda come bem. Ainda come bem. Ainda não tem fastigo nem nada. Não. Não tenho. Não. Como que é meu. A minha pensão. Sim. Tenho um pouco de coração que me vem trazer o dinheiro. Ah. Não sei. Mas a senhora não faz como o seu ex-marido. A guardá-lo. A senhora não guarda nada. É. A guardá-lo. É tudo para gastar uma cozinha. É para um enterro. Ah. Para um enterro. É bem. Mas isso é. A senhora que levou um caixão mesmo bom. Dá com os caixões pesados. Dá com os caixões pesados. Dá com os caixões pesados. Bem aqueles chuados. É preciso. Não. A pessoa então para o descanso interno tem que ir bem com o vestuário. A senhora diga uma coisa. A senhora tem medo da morte ou não tem medo? A senhora tem medo da morte ou não tem medo? Tenho ou é isso? Ah sim? Sim. E eu, verdade? Quando ela chegar, olha, aquilo é como um sono. A gente dormiu aquele sono eterno e pronto. É para andar. Ai que Deus. Para andar. Tal pena. Tal pena. Tal pena. Eu também vou andar. Ai que Deus. Tenho medo daquela malvada que me pede. Eu tenho medo da morte que me pede. Tem. Isso não tem que dar contas a dizer. Ai que Deus. Hum. Uns colatinhos por Natal. Os nantes já. Uma de sítio que tenho ontem aqui e de vez em quando. A me trazer umas bolachas. E a senhora gosta de uma cozinha de sonha? É. Um chazinho. Um chazinho bebo aqui. Um chazinho quentinho. A minha neta faz. Essa neta trata bem da senhora? Trata bem? É boazinha? É. Trata bem de mim. Ah. A senhora está contente com ela. Olha que sorte que essa netinha não é. É. Muito bem de mim. Umas papinhas. Ah. Umas papinhas também. Oh oh. A coisa vai. Devagarinho. Devagarinho. Devagarinho a coisa vai. 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 Mais de terça que a gente pensa. Eipa. Ora a senhora ainda foi muita sorte em encontrar uma neta que tratasse da senhora. Já não é fácil. Isso já é um marro branco em janeiro. É. É. E é assim. Olha gostei de falar com o Suic. Gostei de falar com a senhora esse bocadinho. Mas não posso esquecer. Ó porque já me mude a garganta. Mas a senhora falou. Ah. É. Já podia ter falado melhor mas estava mal a garganta. Sim. Falava muito bom. Eu se nem sabia tinha ele trazido uns raboçoados de mentol uma semana e antes para a senhora ficar melhor. Mas bem bom. Se ele chegasse aos 100 anos dessa maneira eu estava contentíssimo. Se ele chegasse aos 100 anos dessa maneira com a senhora ainda bem bom. E é assim. Ai com 100 anos é triste. Não é alegre. 100 anos. Não há todos que chegam aos 100 anos. Aí não vai a rifle. Minha avó quando fizer os 101. É. Quando a senhora fizer os 101 e vem cá. Para o bolo. Olha um bolo com 101 velas. O bolo não sequer aparece. É só velas. 101 velas. Ai. Então o senhor foi só isso. Foi só isso. Aqui. Bacadinho que libera o nervo e a canta. Maria Cândia Borges. Tem qualquer coisa aqui uns aparelhos que me dizem. Olha. Aquilo é a Maria Cândia Borges. E ela tem 100 anos. Vai lá fazer uma visita. Que não há todos os dias que falas com uma tia que tem 100 anos. Júme. Júme. Ele estava com 20 anos. É. Ele não veio. Mas a coisa encarrilhou dessa vez. Eu vou para Natal. Perto. Ela tem aqui as bochinhas com luxo. Não há veste espanhola. Eu era gorda. Eu não fomei. Bem bom. Bem bom. Prezada mesmo. A senhora era prezada. Não dava o cabelo. Oh. A senhora era prezadinha. Muito. Muito prezada. Menos para andar e tudo. A senhora gostava de andar direitinho. A senhora tinha toda alímpusada. E... E... E namorados? Não sei o tempo. Naquela altura. Havia muitos namorados. Havia muitos rapazes que estavam... Não. Não tinha. Era o primeiro namorado com 11 anos. A ideia. Babã. Ah sim. Com 11 anos. A pessoa logo namorou-a. A senhora ainda estava... Tinha saído da escola e já estava namorada. Estava namorada. Não sequer ia para a escola. Ah sim. Porque eu não tinha os meus avós. Ah... Seus avós. E depois cheguei... Fui trabalhar. Era a vida dura. Tudo se acabou. Tal pena, tal pena. A senhora gostava de voltar a ser nova outra vez. A senhora gostava de voltar a ter 20 anos outra vez. Ah agora... Para quê? Não. Para usar a vida outra vez. Para casar mais uma vez. Mas não era como um homem que arrumasse o dinheiro. Não. Não. Para arrumar o dinheiro cá não. Não. Ah tinha... O outro era medonho para arrumar o dinheiro. Ela que sabia bem onde é que... O Seu Escondris. Era para onde é gastar? Ele era mal criado. Então fica de trás. Ah ruim. Daqueles homens antigos. Com o do chum porque ele era mal criado. Ah... Ah era mal criadinho. Isto agora era bom. Isto era bonzinho? Não faltava nada. É até... Já lá estão os dois. Eip... Era muito bom. É assim. Assim às vezes que brilhaste as que me... Ai o que desculpas neste mundo. A senhora não me esqueça de me convidar. Ah, eu não. O Senhor não é quem me vou convidar? É... Eu eu... É... Estava a mão fora. É, por telemóvel, a sua neta e depois vai me dar o seu número, eu vou dar o meu número a ela e ela vai telefonar, que eu quero vir comer uma coisinha de bolo também, não é só entrevistar e recomendar, a gente está a vir comer uma coisa, beber umas fresquinhas, uma cervejinha, mais a senhora, e aí a coisa vai devagarinho, fica prometida agora todos os anos que a senhora fizer anos, durante 20 anos, os 20 anos seguintes, eu venho aqui sempre a funcionar a senhora, até os 120, depois das 120, então já não vem a funcionar mais a senhora. Fica acompanhada? Fica. Pronto. Fica confiada. Ok, obrigada. Como é que a senhora sabe, como é que a senhora sabe de escrever a Néria Academia? Essa é tudo. Eu tenho umas máquinas aí por cima, que passam nessas áreas, a sua neta sabe que ela já devia passar aqui por cima. Ah, sim, agora. Ah, agora já vai. E você, o verde, a artesia, a terceira, leva os emigrantes, de tudo um pouco ele filma, para vocês que estão distantes.